Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara, seja bem-vinda ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma nova versão agora, como que eu estou lavando os meus pincéis, tá? Velho, desse jeito que eu estou lavando os meus pincéis, eu estou apaixonada, porque além dele ficar limpinho, higienizado, ele fica super cheiroso e com as cerdas mega macias. Então eu estou apaixonada, vou mostrar pra vocês agora, nessa versão atualizada, como é que eu estou lavando os meus pincéis e lembrando vocês que, como agora eu estou gravando vídeo, assim, muito pouco, né, não estou gravando com... mas me maquiando com tanta frequência, assim, eu estou preferindo lavar mesmo meus pincéis. Na próxima vez que eu for me maquiar, os meus pincéis vão estar lavadinhos, tá? Então acompanha o vídeo aí e bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, pra eu começar a lavar os meus pincéis, é o seguinte, eu uso esse tapetinho aqui, que eu comprei na loja de 10, tem muito tempo, e eu uso muito ele pra me lavar os pincéis, tá? Porque ele tem várias coisinhas, ó, então limpa bastante os pincéis. Aqui eu separei dois potinhos com água. Esse daqui é detergente neutro com um pouquinho de álcool pra poder desinfetar todos os meus pincéis, pra tirar fungo, essas coisas. E esse outro aqui, ó, é água com condicionador de cabelo. Pode ser qualquer um condicionador de cabelo, tá? Essa parte aqui eu vou usar ele por último. Então, eu vou começar a fazer o quê? Os meus pincéis tá aqui na pia, ó, vou começar a colocar aqui todos os meus pincéis de rosto. Eu gosto muito de começar a lavar os pincéis de olhos primeiro, porque são pequenos e são mais fáceis pra sair sujeira, pra lavar. Então, eu já deixo aqui os pincéis de olhos, de rosto, mais tempo de molho, sabe? Também de base, essas coisas assim, corretivo. Ó, eles vão ficar aqui, ó, de molho. Aqui eu tenho duas esponjinhas também, que eu vou lavar ela depois. E esses aqui são os meus pincéis de olhos que eu vou lavar, ó. Esse aqui também é de pele. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar eles aqui na água também, ó, pra poder dar uma molhadinha. Aí, eu vou colocar aqui, ó, o meu tapetinho. Vou pegar um shampoozinho de bebê mesmo, da Sofia. Eu gosto de lavar com shampoo de bebê, porque além de ficar bem cheiroso, eles são os shampoos mais neutros, né, então não vai danificar as cerdas dos pincéis. Aí, agora eu vou começar, ó, passar eles aqui. Só os de olhos por enquanto, porque é mais rápido pra lavar. Prontinho, ó, aqui eu já lavei todos os meus pincéis de olhos. E agora aqui, ó, eu vou tirar a água, o excesso de água deles aqui do sabão, né. Por último, como eles são pincéis que limpa bem facinho, eu venho e coloco eles nessa última água aqui, ó, com o condicionador. Porque eu quero que eles fiquem mais macios. Mas se você não quiser fazer esse passo a passo aqui, não tem problema, tá? Deixa a certa dos pincéis super macios, gente. Nossa, eu fico apaixonada com esse truque. Aí, agora eu enxago de novo, pra tirar todo o excesso. Sempre com o pincel de cerdas pra baixo, pra não poder molhar esse caninho dele aqui, e depois ter descolamento das cerdas. Pronto, agora com os pincéis de óleo, de rosto, né, eu vou fazer o mesmo jeito. Só que, porém, vou dar uma esfregadinha a mais, porque eles... Tá mais sujinho, né. Sempre vou pegando esses de pó, assim, ó, que é mais fácil pra lavar também, no comecinho. Ó, olha como é que só saiu tudo. Prontinho. Agora, nessa água suja aqui ainda, eu vou pôr mais água, e vou colocar as minhas esponjinhas aqui de molho, ó, enquanto eu estou finalizando os outros pincéis. Para os meus pincéis secar, gente, eu deixo ele aqui, ó, em cima da penteadeira, que é um local, assim, quando a janela tá aberta, tá ventilando bastante, e em cima de uma toalha, tá? E sempre assim, ó, ou eles deitado, ou eles de cabeça pra baixo. Nunca eles assim, de pezinho, porque a água que tá escorrendo aqui, pode vir pra essa parte do cabo aqui, e ter o descolamento das cerdas aí, e você perder mais rápido o seu pincel. Então, eu deixo tudo aqui, ó, aqui. Aí, quando eu vejo que tá passando, já passou algumas horas, eu venho, dou uma mexidinha neles, dou uma viradinha, pra poder secar de tudo. Mas, outra dica também que eu faço também, nunca guardo eles molhados ou úmidos, porque pode mofar, pode estragar, pode dar fungo nos pincéis. E eu sempre gosto de fazer, assim, a lavagem deles, sempre mais por parte da tarde, da noite, porque aí fica de um dia pro outro, sabe? Igual a que eu vou deixar eles aqui descansando. E só amanhã de manhã que eu vou pegar eles pra me ver como é que eles estão, tá bom? Bom, gente, eu só voltei pra finalizar o vídeo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo um jeito super fácil também, que vocês lavam os seus pincéis. Vou adorar saber de vocês aí. Até que vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!